Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava vendo aqui a minha cura de energia, pessoal. Não sei se vocês já repararam, né? Que a nossa conta agora, a gente vai ter que, além de pagar essa taxa de iluminação pública, a gente paga também pela energia que é transmitida até a nossa casa, né? Que é chamada de Tud. Então, se você observar na sua cura de energia, pessoal, ó. Então, se você observar na cura de energia aqui, e aqui em cima aqui, eu não sei se vale para todos, né? Porque eu pergunto aqui na minha região, que eu moro em Fortaleza do Ceará, a minha região vem assim, ó. É, energia ativa fornecida TE. Essa energia ativa fornecida TE é o consumo, né? Que eu consumi, é o consumo de energia, né? Que foi consumir durante os meses, né? É, pelos meus equipamentos, certo? Aí eu tenho aqui, que eu gastei, 342 em kilowatt. Aí, tá calculado aqui o valor, né? E aí, em cima disso aí, ainda vou ter que pagar mais 26 reais, é, pelo, a taxa de CMS, né? Aí aqui vem a questão aqui, pessoal. Será que isso aqui tá correto? Aí você tem aqui, ó. Energia ativa fornecida, TUD. Esse TUD aqui, tem o SD, que é a energia que vem desde a transmissão, da geração transmissão, para chegar na nossa casa. Então, o que a gente tem a ver, né? A gente paga isso aqui. Por que isso aqui tem que ser cobrado, né? Então, aí aqui, ó. Aí eles colocam aqui, é, a mesma potência, né? Que eu consumi, 342 também. Aí você vai, vai lá à frente, aí tá cobrando de novo o ICMS, mais 39 reais. Só de imposto, pro governo aqui, é 26 mais 39. Foram os quebrados, né? Eu vou arredondar aqui, da 9, 6 e 15, dá 65 reais, né, gente? 65 reais, né? Só pra, só pra essa energia chegar até aqui na minha casa, eu tô pagando pra ele, ó, 199, 91, 200 reais. Mais o ICMS, é 200 e, como eu acho que eu tenho, Então, eu pago. Além de eu pagar pelo consumo, né? Isso aí eu acho normal, né? Você tem que pagar pelo que você consumiu mesmo, né? Até aí tudo bem. Se não fosse isso, eu estaria pagando o quê? 134 mais 26, né? Que dá aí 6 e 4, 10. Daria 100, né? E 64. Mais, ainda tem a taxa de iluminação pública, né? Eu pago aqui, ó. A taxa de iluminação pública, mais 27 reais. Aí, esses 27 reais eles são de quê? Será que é do montante somado com tudo, né? Então, pra você aqui que quer entender, né, na sua conta de energia, né, o que é 12, e o que é TE, né? O TE é o consumo de energia, né, que foi gerado pelos seus equipamentos, né? E esse 2D, que é um absurdo, que eu acho, né? É aquela energia que a sua concessionária faz pra chegar até na sua casa. Então, essa é a diferença, né? Então, eu não sei se vale pra todo o estado do Brasil isso aqui, né? E se for, se alguém assistir esse vídeo, comenta aí, pra gente saber se na sua curiagem tem esse TE, e tem esse esse TUD, beleza? Então, pessoal, é isso aí. É uma manifestação, né? A gente fica até assim, eu confuso com essas coisas todas, porque tem que ter que ser desse jeito, né? Além de você estar pagando pela energia que vem, às vezes, até ruim vem, a energia auxila demais, né? Você não recebe a quantidade que é pra ser, tem que ter que ter que ter que chegar a 380, chega a 360, 340, às vezes, pra chegar a 220, chega a 219, 217, aí você, mesmo assim, você tem que pagar por um serviço com indência. Então, deixa nos comentários aí, saber se isso realmente acontece com vocês aí na sua cidade, Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!